Ei, Nanda! Tá balançando, amor? Camisa que é essa que você tá usando, Nanda? Você não! Ai, menina, dorme com essa camisa, fecha a camisa o dia inteiro, não tira de jeito nenhum. Vem balançar com a mamãe, mas eu te digo aqui, vem! Cadê a Didi? Eu te digo balançando. Eu tô dando o zoom, por isso que tá muito pertinho, tá vendo? Olha a cara do Matheus! Vai pegar as meninas, ó! Ó, como é que ele corre! Cadê a Nanda? Ah, tá lá em cima também. E o Gabriel tá lá também. A Nanda ficou lá. Vem, Nanda! Vem, Nanda! Curtindo aquele dia de verão. É! Graças a Deus, né, Diego? Eu tenho que curtir muito, porque dura pouco. Hã? É... Nossa! Nossa! Ó, Nanda, desvaga, Nanda, desvaga! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.